Eu sou beneficiária do Minha Casa Minha Vida e a minha vida mudou completamente depois que eu saí do aluguel. Eu morava no barracão, de quatro cômodos, e sobrava pouco dinheiro para poder comprar as coisas, sentir conforto para dentro de casa. Não sabia se eu comprava comida para os meus filhos, pagava o aluguel, ficava na luta. Então esse programa foi um sonho realizado porque até o fato de não ter que ficar mudando, eu ficava mudando direto por causa de aumento de aluguel. Mesmo eu procurando um aluguel menos, a casa nunca era boa, era sempre uma casinha de três cômodos ou quatro cômodos. E nunca tinha espaço para o meu menino, igual hoje, onde eu moro que tem. Eu não teria condição nenhuma de estar comprando a casa, pagando aluguel, a gente passaria fome. As coisas conseguiam melhorar, né? Em vista do tamanho do espaço, foi muito bom. Porque o dinheiro do aluguel que sobrou, aí eu consegui comprar máquina, eu não tinha máquina de lavar, aí eu consegui comprar uma televisão. Eu morei dez anos num cômodo só, era só um cômodo no banheiro, morei de favor, mas eu aguentava muita humilhação, estava muito humilhada, né? Aí eu fiquei muito feliz quando eu fui contemplada com a minha casa e a minha vida. E eu estou muito feliz, sabe? Porque eu nunca imaginei que eu ia ter meu próprio lugar, me morar. E Deus me guarde um dia, eu vou morrer e deixar para os filhos. A mente a Deus e depois o Lula, entendeu? Que essa, que foi a oportunidade que ele deu para os mais fracos, humildes. Nesse governo atual, está tudo mais difícil. Para o brasileiro, né? A saúde está bem precária. Na época do Lula, a gente conseguia fazer vários exames básicos, hoje a gente não consegue fazer. Eu mesmo paguei o gás e não paguei a luz. Meu gás acabou, essa semana eu tive que ganhar a luz sem pagar. Então, depois que ele saiu, a gente como pobre ficou muito prejudicada. Bolsa Família cortada de muita gente. Olha, o programa, eu acho que não pode deixar acabar, não. Não deve acabar, não deve se perder, né? A pessoa, todo mundo tem que lutar para continuar. E Minha Casa Minha Vida, eu acredito que foi um dos melhores programas que o governo criou.